Bem-vindo ao Enfoco. Limites à produção na terceira é o tema da reportagem de hoje, para ver mais à frente. Agora é tempo de saber que já arrancou a campanha do turismo interno, Viver os Açores, em vigor até 31 de dezembro. Os açorianos que escolham fazer férias nas ilhas podem beneficiar de um incentivo que vai desde 100 a 150 euros por pessoa. Devem ser adquiridas pelo menos três noites, aquisição de três refeições por pessoa, em restaurantes e deve ser paga uma atividade turística. Toda a informação está disponível na plataforma Viver os Açores. Olhamos agora às notícias nacionais. A Ordem dos Enfermeiros apelou ao consenso entre partidos políticos para uma maior valorização profissional. Na véspera do debate parlamentar, dudou as petições de vários projetos de lei sobre a carreira de enfermeiro. O organismo, liderado pela bastonária Ana Rita Cavaco, afirma que a pandemia veio confirmar o reconhecimento social da centralidade dos cuidados de enfermagem como garante do funcionamento e sustentabilidade. Os produtores de leite que produzirem acima dos limites impostos vão sofrer penalizações de 15 cêntimos por cada litro por parte da Unicol. Para além de reunir com a direcção da Unicol, João Ponte também reuniu com a direcção dos produtores de carne da Ilha Terceira. Duas realidades bem diferentes. Acerto que os produtores de leite da Ilha Terceira não estão satisfeitos com as atuais medidas. A Unicol vai aplicar penalizações de 15 cêntimos por cada litro de leite produzido acima dos limites impostos. Limites estes que penalizam algumas lavouras. João Ponte reuniu com a direcção da Unicol e defendeu mais diálogo entre produtores e indústria. Nós o que estamos aqui a fazer, no fundo, é dar a perspectiva da região, a perspectiva do governo em relação a essa problemática. E que é preciso criar pontos entre a produção e, naturalmente, a indústria para se tentar ultrapassar essa situação. Que é uma situação, como sabemos, que é penalizando para alguns produtores. Aqui no Ilha Terceira existe a situação particular de ainda haver os direitos de produção. E é nesse balanço de que há produtores que produzem menos do que os direitos e outros que produzem mais, que está esta situação particular dos limites de produção. O secretário regional da Agricultura diz que não se trata de braços de ferro. É preciso fazer esforços e encontrar soluções. Refere que esta é uma situação que resulta da dinâmica dos mercados. A Unicol mantém a decisão. Os limites de produção estão em cima da mesa. Isso é inevitável. Ali expliquei que há um conjunto de produtores que produzem menos do que a sua cota de referência. E há outros que produzem mais. Portanto, se aqueles que estão a produzir mais, se fizerem um esforço de não reduzir um pouco, se calhar no fim o bolo do excesso é menor. E se for menor, provavelmente a Unicol e a ProNicol olharão para este assunto de forma diferente. Só e apenas isso. Não tem nada a ver com braços de ferro. Eu acho que este processo, como outros, constrói-se com discursos construtivos, não com custos sustentivos, com aproximação, com diálogos. Eu acho que é muito mais fácil atingirmos com estes objetivos. Portanto, é também esta a mensagem que eu gostava de fazer. João Ponte reuniu também com a direcção dos produtores de carne da Ilha Terceira. O bom desempenho do setor, registrado nos últimos anos, não teria sido possível sem o programa POSEI, disse o secretário. O desenvolvimento que o setor da carne esteve nos Açores nos últimos anos também foi possível devido ao tipo de ajudas que nós temos no âmbito do POSEI. Portanto, e hoje, quando se fala em desligamento, se pensarmos no desligamento de uma ajuda como esta, tenho quase a certeza que nós não teríamos condições para ter o mesmo crescimento que tivemos no setor. Ou seja, o setor da carne cresceu com valores que são extraordinários nos últimos anos, muito bons, em termos de número de animais abatidos. Isso também deve ser o impulso que o próprio POSEI contribui. Daí que hoje, quando se está em cima da mesa essa discussão do desligamento, há mais um bom exemplo do que o desligamento pode ser um caminho errado. Os impactos da pandemia Covid-19 no setor da carne são bem diferentes do setor leiteiro. A redução do número de animais abatidos devido à atual situação foi de 4%. Hoje, a sugestão vai para a ilha de São Miguel. O Centro de Artes Contemporâneas assinala a reapertura ao público com a exposição Desvendar, uma mostra da coleção arquipélago. Um total de 20 obras de 3 artistas nunca antes expostas que registam um ponto de intercâmbio cultural transatlântico. Agora sim, chegamos ao final do Enfoco. Até à próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus